Meu nome é Wilson Bosso, sou técnico de tênis e falo da ProSpin, que traz para você a raquete Wilson ProTour 96 BLX, tamanho midi plus e com peso deslocado para o cabo. Uma raquete que combina perfeitamente potência e controle, que conta com a tecnologia BLX. Fibra de basalto, uma rocha vulcânica que faz com que a raquete ofereça maior sensibilidade e firmeza, diminuindo também o ruído e a vibração. Na quadra, uma raquete que oferece um extremo controle, ajudando também na potência. ProSpin, nosso jogo, sua vitória!